Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a cauda que eu faço pra molhar meus bolos. Nesse bolo que eu tô fazendo eu molhei bastante, então é uma cauda muito simples, fácil e rápido de fazer. Então resolvi mostrar pra vocês ao longo do tempo eu vou fazendo mais vídeo com outras caudas, mas no momento vai ser essa, então vamos lá. Então gente, vamos ao passo a passo dessa cauda super fácil que eu vou usar duas xícaras de açúcar e a mesma quantidade de açúcar eu vou botar de água, duas xícaras de água. Então por exemplo, se for 4 xícaras de água, 4 xícaras de açúcar. Então vamos lá super simples gente, vocês vão botar tudo em uma panela, tá? Vocês botam tudo em uma panela, tá? Vocês botam tudo em uma panela. pra ferver. Eu dou uma mexida, pra o açúcar ir dissolvendo, fico mexendo um pouco, mas depois que eu dou uma boa mexida, eu boto lá pra ferver, como vocês vão ver aí no vídeo. Gente, e se vocês estão gostando desse vídeo, já clica em gostei, já se inscreve no canal, já compartilha que é muito importante, né? Pra eu continuar aqui fazendo os vídeos e vai compartilhando e vai deixando aqui nos comentários, tá? O que vocês estão achando, se você já fez e se você vai fazer, que é muito importante, né? Pra que eu possa gravar mais vídeo. E pra finalizar gente, eu vou pegar esse potinho aqui de botaquete de chuva e maionese, sabe? Comprei por 1,50 no centro da cidade e você vai reservar, vai esperar esfriar, depois vai botar aí e botar na geladeira pra ficar bom e finalizar a calda. Então foi isso gente, uma calda muito simples, fácil e rápido, que eu acho que quase todo mundo já sabe, né? Mas tem gente que ainda não sabe. E se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe, tá? E um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho